Nós temos um presente pra você a partir do dia 1º de dezembro. O MTTV cheio de novidades. Além de um cenário todinho novo, tem quadros especiais. Fala aí, Gonzaga! Eu vou aonde você me chamar. Quer fazer a sua reivindicação, cobrar melhorias? Tem uma boa história pra nos contar? Então, chama o Gonzaga! A orientação profissional ganha mais força no ao trabalho. Um quadro feito para tirar as suas dúvidas e que traz muitas oportunidades de emprego. E é claro que no MTTV 1ª edição tem espaço pra todas as manifestações culturais. A gente vai mostrar desde o que acontece aí na sua comunidade até um grande evento. Então, vamos nessa! É muito mais prestação de serviço no seu dia a dia. Então, marca aí, hein? Ao meio-dia, nesta segunda-feira, a gente te espera no novo MTTV 1ª edição. Até lá! Tchau!